Preciso serem conhecidos por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu É que Tu cresças em dor Mais e mais Igual os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escolta o rosto pra que vejam Tua paz em mim E que diminua eu Pra que Tu cresças Senhor Mais e mais Desconto dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas paz É meu amigo Teu lugar segredo Só Tua graça me base A Tua presença É meu prazer Oh Deus Oh Deus Pra que Tu cresça Pra que Tu cresças Senhor Mais e mais Mais e mais E como E como E como E como Escolta o rosto pra que vejam Tua paz em mim E te divino a eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais Estudo nos gramos A fumaça me cobre Troca os olhos me perder E só um sorrido passar É o meu amigo Seu lugar secreto Tanto a fumaça me faz Pra perder a dor Seu seu santo A fumaça me cobre Tanto a fumaça me ver Mais e mais Estudo nos gramos Ele é o meu amigo Seu lugar secreto Tanto a fumaça me faz Seu lugar secreto É o meu prazer Oh, meu Deus Tu és Senhor Meu Deus Ele é o meu prazer Tua graça Oh, meu Deus Tu és O meu Deus Baixa, tua graça Tua presença Tua presença, meu prazer 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 Tua presença, meu prazer Tua presença, meu prazer Tu aqueceu, tu aqueceu, eu quero ver a chance Tu aqueceu, tu aqueceu, eu quero ver a chance Tu aqueceu, eu quero ver a chance No chão, no chão, a pulaça, o recorre Toque a glória e o rei Eu, 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 eu Só que eu volto de mim Quando eu vim com a chapa Eu volto com o Senhor Eu luto acendendo Tua graça me vá Tua presença é o meu prazer Tua graça me vá Tua presença é o meu prazer Forte graça me vá Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Eu volto com o Senhor